João Pessoa cedia de 8 a 10 de junho a segunda reunião do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais e o primeiro encontro paraibano de câmaras municipais. Esses dois eventos vão reunir representantes das principais câmaras do país. Convidar todos os vereadores da Paraíba para o nosso primeiro encontro de vereadores e câmaras municipais no auditório Ariano Suassuna do Tribunal de Contas para a gente debater, dialogar e termos esse encontro bastante importante para a política paraibana. Conto com a sua presença. Os encontros vão debater temas como modernização do legislativo, transparência e comunicação. Entre os palestrantes estão a senadora Daniela Ribeiro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E você vai poder acompanhar tudo através dos canais de comunicação da Câmara, TV e Rádio Câmara, Portal e Mídias Digitais. Você é o nosso convidado. Até lá! Legenda Adriana Zanotto